E é isso aí pessoal, seja bem-vindos, aqui é o canal FUTFIFA, hoje fizemos aqui pessoal o DME do MS Dosari, tá? Então fizemos esse DME, já peço que deixe aquele like para fortalecer o canal e se inscreve aí também, você que não é inscrito e nos ajuda a crescer aqui o canal FUTFIFA, tá gente? Então vamos ver o que que pede aí para montar esse DME, tá? Vamos ver aqui o elenco que eu utilizei, vou mostrar aqui para vocês, tá? Então sejam bem-vindos, então tá aqui pessoal, o que que pede aí, né? Para gastar aqui, se eu for fazer do zero, mais ou menos 3K para Playstation e Xbox e 2K para PC, tá? Então pede um jogador da Arábia Saudita, tá gente? Tem que ter pelo menos um jogador da Arábia Saudita, se você não colocar ele não vai cumprir a missão, tá? Nacionalidade diferente, no mínimo 4, tá? Então tem que ter no mínimo 4 nacionalidades diferentes nesse elenco. Clubes, diferente no mínimo 2, tá? Então tem que ter pelo menos no mínimo 2 clubes. Jogadores raros tem que ter pelo menos 6, tá? No mínimo 6 jogadores raros. Classificação geral aí do time 65, entrosamento é um pouquinho mais alto, 25 aí mais ou menos, né? 23, tá gente? Então vamos mostrar aqui para vocês o elenco aí que está mais em conta aí do momento, tá? Então esse aqui pessoal, o elenco aí mais em conta aqui do momento, tá? O pessoal está utilizando essa carta aqui do 58 de overall aí do Al-Kunayam, tá? Então está utilizando essa cartinha aqui do... que ele é da Arábia Saudita, tá? Então está utilizando essa cartinha de bronze aqui, tá? Então você vai ver que a maioria das cartinhas são bronze, né? Aí mesclo aqui algumas pratas também, duas pratas, né? Só que lembrando que tem que ter pelo menos 6, né? 6 cartas que seja de... que a carta seja rara, tá? E a rara, lembrando que essas tem um corte em cima, essas que não tem é comum, beleza? Então vamos ver lá o que que veio, tá? Lembrando que o link vai estar na decisão aí do vídeo também desse elenco aí que eu utilizei. Então pacote ouro raro, tá gente? Então é bastante coisa aqui que deu, né? Fazendo esse desafio, são dois sem encontrar o XP também, tá? Então vou mostrar aqui para vocês que são dois objetivos. Quem fez todos, tem aqui... temos aqui o objetivo aqui que seria esse, né? Que a gente fez aqui hoje, desafio do EFC Pro ao vivo, MS do Sari, né? Então a gente fez, tem um pacote de jogador ouro raro, 83 ou mais. E temos também um pacote ouro de 11 jogadores, tá? Então temos bastante coisa aqui para receber. Então lembrando que quem fez todos, tá? Quem fez todos esses DME esses dias, tá? Se você não perdeu nada, tem também esse pacote Jumbo aqui, tá? De atletas de nível raro. E temos também ali o outro pacote de ouro, 11 atletas, 81 ou mais, tá? Então bastante coisa aqui para a gente poder estar abrindo. Tá, gente? Então fizemos todos aí. Vamos agora abrir aqui os pacotinhos, tá? Que são ali, deu um total de quatro, tá? Quatro pacotes. Comente aí se você fez, pessoal. Se você acompanhou aí em fazer todos esses dias, tá? Comente aí. Então vamos ver o que a gente ganhou aqui, né? Temos aqui um de 83 ou mais. Vamos lá. Um de 83 ou mais. Francês, goleiro da Juventus, né? Veio a cartinha aí da Peirial de Maguin, né? 83, 83 é o que veio. Agora sim, vamos aí para mais um pack. Será que vem algum jogador do evento? Embora é bem nefado esses pacotes, né, gente? Esse aqui vem um atleta pelo meu 81 ou mais. Temos 11. Vamos aqui começar por esse aqui, 12, né? 12 de oito. Vamos ver. Uruguai, meio campista. Do Tottenham, né? Veio a cartinha do... Bentancum, né? Cartinha do Bentancum. 82 aí de overall. Os pacotes, às vezes, bem nefado, né? A maioria aí, como sempre. Aqui ele vê jogadores. Diego Carlos. Veio o lateral direito, né? Meio campista também. Veio o âncora ali, contrato. E vê o do Atlético de Bilbao ali a camisa. O uniforme é um, tá? Vamos, então, agora abrir o pacote ali com 11, né? 11 jogadores, 11 atletas. E todos são raros de 81 ou mais aí. Vamos lá. Vamos ver o que que vem. Espanhol, meio campista. Barcelona. Veio a cartinha do Pedri, né? Pedri. 86 é de overall. Ou se no início do FIFA ter que daria, né? Mais uma cartinha que, de repente, você consegue... Se aparecer a opção de evoluir, você consegue evoluir também, né? E vê bastante coisa ali repetida, né, gente? Bastante coisa repetida. Guarda isso aqui. Quatro cartas repetidas ali, né? Mas aqui não tem problema. A gente manda ali pra algum DME, tá? Já voltamos aí. É isso, pessoal. Continuando mais um pacotão aí de jumbo de atletas nível raro. Contém 24 jogadores, né? Sendo que tem um 84 aí garantido, 84 ou mais, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que que vem. Brasileiro, meio campista. Foi do Neocaster United. Veio a cartinha do Bruno Guimarães, 84, né? Eita, e aí sim, viu? Não é a carta que a gente queria, né? E aqui a carta do Mendin. Quatro itens repetidos, né? Vê a carta do Klaus novamente. Tapsouba. Enfim, só jogadores pra ser utilizada aí no DME. Só isso. Então, é isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado e até o próximo vídeo. Tamo juntos. Valeu. Tchau.